A sua voz está numa das músicas que eu mais amo até hoje, que é a música do DuckTales. É mentira, é verdade. É você que canta. Eu que canto. Olha lá, olha lá, olha lá. Vamos fazer coro, 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 vai. Vamos lá. Aí vem um furacão, vem emoção, vem corrida e avião, vem sensação. Velhos castelos, o DuckTales, vai, são os caçadores de aventuras, todos eles são grandes figuras. E sua garotada só quer DuckTales, e são os caçadores de aventuras, todos eles são grandes figuras. Por isso a garotada só quer DuckTales, e são os caçadores de aventuras.